Meu querido irmão Gustavo, Deus conosco, hoje pertenço à pátria espiritual, mas estou sempre pedindo a Jesus que interceda por você e por mamãe. Gustavo, não deixe de orar um Pai Nosso para o seu anjo de guarda. Não pense apenas no dinheiro. Pense em Deus, em Jesus. Trabalhe com amor e o resto lhe será acrescentado, porque mais poder tem Deus, Gustavo. Deus é o Criador do céu e da terra. É o Criador de todas as coisas. Deus pode. Estando firme com Deus, nada lhe faltará. Trabalho e persistência. Sei que você é um guerreiro. No entanto, muitas vezes esquece de dizer, Deus, muito obrigada. Deus, me ajude. Deus, esteja à minha frente. Deus, esteja em todas as direções. Deus, dirija o meu lar. Deus, dirija a minha empresa. Deus, Deus, tome conta de minha vida. Fale, Gustavo, muitas vezes o nome de Deus, porque Deus tem poder e Deus pode lhe orientar em todas as questões da sua vida. Quem tem Deus, como diz Santa Tereza de Ávila, Gustavo, a quem tem Deus, tudo basta. Do seu irmão, que muito te ama e que sempre está pedindo a Jesus por você, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua empresa. Seu irmão, Dionísio Diniz da Silva Júnior, o jovem de Jesus.